Depois de uma semana abençoadora, como esta que acabou no dia de ontem, só nos resta iniciarmos outra semana abençoadora, isto porque confiamos na graça e na misericórdia do Senhor. Quero convidar a você para ficar em pé neste momento e saudar, em nome da primeira igreja, quem está ao seu lado, com uma palavra amiga, bíblica, se você preferir, mas reconhecendo o quanto é importante nos reunirmos aqui, numa atitude de comunhão. Sejam bem-vindos. Que bom. Bom, você pode se assentar. Recebemos também os nossos internautas, desejando a vocês um domingo significativo e se for na presença da nossa igreja, melhor ainda. É claro que, apesar da distância, queremos servi-lo e servi-lo bem através da Secretaria de Comunicação da nossa igreja. Precisando do Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, na medida das nossas condições, queremos atender vocês, internautas, sempre de forma qualificada. Portanto, tenham uma semana também bem especial. Todo primeiro domingo do mês, nós temos a celebração da ceia do Senhor e, na instrução da Palavra de Deus sobre a celebração da ceia, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Daqui a pouco, nós comeremos do pão e beberemos do cálice. Mas, antes de fazer isso, nós precisamos nos examinar. E cada um deve proceder a esse exercício, é um exercício pessoal, intransferível. Você se examina, eu me examino, cada um se examina. Esse é o protocolo, é assim que funciona, é desse jeito. Então, nesta hora, nós faremos isso, nós nos examinaremos diante de Deus, pediremos a Ele o perdão para os nossos pecados e, ao mesmo tempo, intercederemos. Intercederemos por irmãos, cujos nomes temos em nossa lista, publicada em nosso boletim semanal. Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Edenilson Francisco de Souza, Elias Ângelo, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Ilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, Jorge Wellington França, José Peixoto, Lícia Figueira Machado. Na parte da noite, eu vou ler os nomes, e tem ali o nome do irmão diácono, Mário Linhares e Nádia Richa de Sabarreto. Nádia Richa está em tratamento de saúde, mas Mário Linhares, graças a Deus, não. O nome dele entrou só pela companhia, mas o certo é orarmos o nome apenas Nádia Richa de Sabarreto. Apenas para esclarecer, já que alguns irmãos ligaram para o irmão Mário preocupado, meu irmão está doente. Não, não, não. Estou bem, graças a Deus. Então, oramos por ele enquanto cuidador, né? Para que ele continue cuidando da sua esposa tão bem como tem feito até aqui. Curve a sua cabeça agora e ore por esses nomes, ore por você mesmo, examine o seu coração e peça de Deus o perdão para os seus pecados. Eterno Deus, nosso Pai, Criador, Sustentador, Aquele que mantém o universo funcionando e em ordem, nós te agradecemos a comunhão que o nosso Espírito pode ter com o teu Espírito. Obrigado porque nos deste o dom do Espírito Santo, tu nos batizaste no Espírito Santo, temos a salvação em Cristo Jesus e merecida salvação. Nada fizemos que pudesse justificar a salvação a nós concedida. Tu nos amaste e por nos amares, tu nos deste o teu Filho. Agora, Senhor, nós queremos celebrar isso neste culto. Queremos celebrar a nossa salvação recebida por aquilo que Jesus fez. Pedimos, portanto, que tu nos ajudes a concentrar os nossos pensamentos na pessoa de Jesus. Ajuda-nos a não esquecer o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Ali o seu corpo foi torturado e morto, ali o seu sangue foi vertido, ali ele sofreu, foi humilhado, mas tudo isso por nos amar. Ajuda-nos, portanto, a pensar nisso sempre e a não ter isso longe da nossa mente, para que isso faça diferença também em nossa vida. Abençoa esta igreja, abençoa os irmãos que aqui estão, os amigos que nos visitam, abençoa aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, dando a todos nós, a eles e a nós, a graça de ouvirmos a tua voz nesta manhã. Oramos também, Senhor, por esses nomes mencionados aqui em nosso boletim. Pedimos a tua graça e compaixão a eles demonstrados diariamente. Continua fortalecendo aqueles que cuidam desses irmãos, para que eles também tenham energia e tenham paciência e, sobretudo, amor para com aqueles que estão precisando. Oramos também, Senhor, pedindo pelos nossos líderes políticos, aqueles que foram recentemente eleitos. Oramos pelo governador do nosso Estado, pelas finanças do nosso Estado, oramos pela segurança do nosso Estado, enfim, pela saúde, o transporte, enfim, tantas carências temos socialmente falando e nós não sabemos resolver tudo isso, por isso nós apelamos para ti, Senhor, pedimos a tua intervenção para que os exércitos celestiais possam nos proteger ao nos deslocarmos pelas ruas desta cidade. Abençoa, portanto, o teu povo, abençoa o Brasil, que seja um país onde os brasileiros conheçam Jesus Cristo, o único e suficiente Senhor e Salvador. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Cantaremos o próximo hino, as quatro estrofes, as três primeiras estão no seu programa, no boletim a quarta estrofe, nós teremos a ajuda do multimídia para que a gente possa cantá-la também. Amém. 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 Você pode se assentar, dedicaremos agora os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Acabamos de cantar na terceira estrofe. Vem teu poder nos dar e assim nos dominar o coração. Se o seu coração é dominado pelos desejos do Senhor, com certeza o ato de entregar dízimos e ofertas não será um problema na sua vida. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, mas também em todas as frentes missionárias onde esta igreja trabalha. Vamos dedicar enquanto cantamos. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. E com isso o reino de Deus será abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. O Senhor é abençoado não só aqui na primeira igreja batista do Senhor. é Jesus, e eu louvo a Deus você que está aqui nesta manhã e tem o seu coração encantado por Jesus Jesus é a felicidade do seu coração, nós vamos orar nesta hora agradecendo o fato de que meu sustento dele vem acabamos de cantar, né? Cristo atende minhas preces, meu sustento dele vem, vamos agradecer a ele o sustento que ele nos tem dado que nos tem permitido participar do sustento da obra do Senhor Evangelza de Oliveira Santos, a senhora pode vir ao microfone, nossa responsável pelo ministério de oração em nossa igreja, ela vai orar a Deus agradecendo os dízimos, as ofertas e também com ela nós nos lembraremos daqueles jovens e adolescentes que hoje estão fazendo a mais dura prova da vida deles eles pensam, né? Eles pensam que é a mais dura prova da vida deles por enquanto é a mais dura depois virão outras provas, outros ENEMs da vida virão e aí certamente o Senhor vai prepará-los para cada um momento desses então vamos orar também por aqueles irmãos nossos, adolescentes e jovens que hoje estão sofrendo a aflição desse teste difícil Pai amado, Pai querido, muito obrigada que mais uma vez estamos em tua casa, muito obrigada por esse privilégio em nosso país de liberdade de cultuar o teu nome e agora Senhor Deus queremos te agradecer todas as pessoas que puderam alegremente trazer os seus dízimos, suas ofertas até a sua casa e que elas sirvam Senhor Deus para o agradecimento da tua obra abençoe aqueles que vão administrar essa oferta abençoe também aqueles que não puderam contribuir Senhor Deus tu estejas no coração de cada um dando Senhor Deus o suprimento necessário para as suas vidas e que eles também possam usufruir desse privilégio que é colaborar para o teu reino lembramos também Senhor Deus nesse momento dos nossos jovens que estão naqueles naqueles colégios Senhor Deus tentando lembrar toda a matéria que foi estudada dá a eles calma, dá a eles sabedoria vinda dos altos céus para que eles possam fazer Senhor Deus aquela prova com tranquilidade possam estar sendo realmente orientados pelo Espírito Santo nesse momento para que tudo possa vir à cabecinha deles para que eles possam se lembrar de todas as perguntas todas as respostas que serão necessárias para eles atingirem o objetivo da vida deles e que Senhor Deus nessa primeira etapa tão crucial eles possam obter vitórias e possam assim estar preparados Senhor Deus para os outros momentos seguintes na vida profissional de cada um deles abençoe também a nossa igreja de modo geral nesse dia que comemoramos a tua ceia lembrando Senhor Deus do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário por todos nós obrigada por esse memorial que nunca nos esqueçamos dele Senhor Deus abençoe também os enfermos todos que necessitam da tua ajuda nesse momento é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus teu filho amado amém amém obrigado irmão todo primeiro domingo também no momento da ceia nós nos alegramos com alguns irmãos que chegam para a nossa igreja a chegada deles nos traz muita alegria e eu vou pedir então que a medida que eu for mencionar os seus nomes eles saem dos seus lugares e venham aqui para frente trazendo consigo os seus pertences porque eles participarão da ceia aqui a partir desse primeiro banco vocês já estão aí fica aí convido o primeiro vice-presidente da nossa igreja nosso irmão Diácono Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira e também o primeiro secretário irmão Neilson Coelho que façam dei um abraço nos irmãos que vamos receber e também passando as mãos deles um envelope nesse envelope o que tem nesse envelope? vamos dar fala aí irmão o que tem dentro você sabe? você sabe né? toda a organização da igreja tem uma cópia do estatuto da igreja enfim as instruções para você sobreviver é o kit de sobrevivência aqui na na rua Frei Caneca 525 kit de sobrevivência né? tá certo então vamos chamar o irmão Felipe Araújo de Magalhães Felipe Araújo de Magalhães tá presente irmão Felipe? não mas tá presente né? vou chamar então um casal chamado Francisco José Lima de Sá e Patrícia Lima Loureiro de Sá estão aqui na frente já depois os irmãos vão saber por que que eles são sentados aqui na frente hoje tem um detalhe especial se você sair no meio do culto para o fim você não vai saber por que que esse casal estava sentado aqui só no final do culto é que eu vou explicar por que que esse casal está aqui no final aqui no primeiro banco esse casal chegou da igreja Nova Vida do Catete né? a última igreja a qual pertenceram é a igreja Nova Vida do Catete vieram para a nossa igreja eles tomaram a decisão em janeiro deste ano né? vieram aqui à frente naquele momento de convite de apelo vieram e a partir dali eles têm frequentado a classe dos novos crentes têm sido fiéis têm sido uma bênção e é um casal do qual o reino de Deus espera muito nós louvamos a Deus conhecimento bíblico de ambos é muito bom eles não brincaram na igreja por onde passaram mas pelo contrário estudaram muita palavra estudam são dedicados zelosos e a gente dá as boas-vindas a eles nesta manhã aqui na casa do Senhor depois eu apresento os seus visitantes porque que eles estão aí né? tem visitante aí então tá vamos dizer para eles as palavras do Salmo 133 versículo 1 ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união Deus abençoe vocês que esta igreja seja uma bênção para vocês e vocês uma bênção para a igreja tá bom? podem voltar ali ao seu lugar nesta hora irmãos nós celebraremos a ceia do Senhor convido os diáconos a virem assumir as suas posições os diáconos e seus auxiliares né? os irmãos orem também por essa fase da nossa igreja estamos em fase de experimentação de novos diáconos eles estão em teste né? estão aí e a gente deseja brevemente ter todos os diáconos já resolvidos também e você que está aqui nesta manhã vai presenciar agora a celebração da ceia do Senhor quem deve participar da ceia do Senhor? honestamente eu gostaria que o Rio de Janeiro inteiro participasse gostaria de ver até assim uma mesona que fosse de Copacabana a cascadura né? uma mesa de todo tamanho enchendo ali todos os cariocas sentados a mesa participando mas a Bíblia não diz que é assim a Bíblia não diz que a ceia é para todo mundo a Bíblia diz o nome já diz a ceia é do Senhor e a ceia foi instrução dada para que a igreja de Jesus celebrasse então se você não pertence ainda à igreja de Jesus então você não deve participar da ceia mas deve tomar a decisão de logo logo participar da igreja não é ser parte da igreja então como ser parte da igreja primeiramente você aceita Jesus como seu salvador em segundo isso vamos distribuindo enquanto eu vou falando aqui é eles você aceita Jesus como seu salvador em segundo lugar você é se batiza como Jesus mandou que todo novo crente fosse batizado como é isso? é por imersão ato consciente né? você toma a decisão você desce com seus próprios pés ao batistério é assim que Jesus foi batizado quando ele tinha trinta anos não é verdade? quantos anos tinha Jesus pergunta do Enem quantos anos tinha Jesus quando foi batizado? trinta anos então você também será batizado não com trinta pode ser com menos mas assim que você tomar a decisão de seguir a Jesus não com trinta anos Amém. 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 De joelhos tomemos vinho e irmãs. De joelhos tomemos vinho e irmãs. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Amém. 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 Será que este pão tem poderes especiais? Será que esse suco de uva tem alguma coisa nele que faça com que a gente não peque mais? Não, nada disso. Pão simples, suco de uva simples também, mas o importante que Jesus estabeleceu aqui é o significado. O significado que estes símbolos comunicam. Estes símbolos comunicam o pão, que o corpo de Jesus foi cortado na cruz e que o vinho lembra que o sangue de Jesus foi derramado na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diz a Bíblia, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória do corpo de Jesus, comamos do pão. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber, diz do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, pensando no sangue de Jesus vertido em nosso lugar na cruz do Calvário, bebamos do cálice. meu nome é o Senhor, ou agora, O Senhor! O Senhor! O Senhor! Amém. 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 Eu sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena porque Cristo vivo está Você pode cantar isso de coração? Que bom, Deus seja louvado Nesta hora nós vamos chamar aqui a frente as crianças Meninos, meninas, juniores, mensageiras do rei, embaixadores, inhos Todos aqueles meninos que estão aí presentes, as crianças Para o minuto infantil com a tia Peg Bom dia, crianças Estão aí? Podem vir aqui Bom dia Tudo bem? Puxa esse momento tão alegre para mim Que o resto do mês eu quase não vejo vocês Que estão em suas classes, no culto com o pastor André Então fico muito feliz ver vocês aqui Obrigada por ter vindo Estão chegando mais algumas crianças ainda? Vocês moram em casa ou apartamento? Apartamento E quem mora em apartamento sabe Que quando alguém chega no prédio Geralmente eles tem que tocar a companhia lá embaixo Dizer que... Ou falar com o porteiro que alguém está chegando, não é? Quem mora em casa Geralmente eles ficam no lado de fora E tocam companhia Então eu vou contar uma história que aconteceu comigo um dia Com esse negócio Mas eu vou chegar Esperar as outras crianças chegarem Para eu poder contar a história direitinho Direitinho Eu moro no décimo sexto andar do meu prédio Então é bem alto Então o porteiro sempre liga para mim E diz Fulano de tal, está chegando Mas de vez em quando Toca a companhia E ninguém avisou que alguém está chegando Você acha que eu abro a porta? Absolutamente não O que eu faço? Eu vou lá e falo Quem é? E a pessoa responde o quê? Sou eu Isso, é Mas quando a pessoa responde sou eu E eu não reconheço a voz Que minha porta é bem grossa O que eu falo? Eu quem? Quem é? Ah, obrigada Muito obrigada Então Eu quero saber o nome da pessoa Para saber quem é Quando eu pergunto quem é Eu quero saber quem é Eu não quero dizer nada Então a pessoa diz o nome E outro dia a pessoa falou Ai, João e Maria E eu não conheço nenhum João e Maria Não, não era piada não É verdade, aconteceu E eu não abri a porta Eu falei Eu acho que vocês bateram na porta errado Ah, aqui não é 1203? Eu falei Não, não é Então não abri a porta Então é importante saber o nome de alguém Então Vocês sabem seu nome? E quando alguém pergunta Quem é? Você fala seu nome? Imagine se fosse o rei Dão Pedro I Ele teria que dizer isso Eu tive que escrever Para lembrar o nome dele O nome do Dom Pedro era Pedro de Alcântara Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier De Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Borbon Pode imaginar Ter 17, 18 nomes assim? Seria difícil ter tanto nome Ele teria que escrever que nem eu para lembrar o nome Nosso nome é importante para dizer quem eu sou E eu quero apresentar o nome de alguém Que tem um nome bem diferente Deixe-me ver se eu consigo mostrar a vocês Da cabeça certinho Olha o nome dessa pessoa Consegue ler? Não está em branco não Está escrito o nome dele direitinho Mas tem uma outra língua Alguém falou isso Está certo Alguém sabe em qual língua Não é nosso alfabeto Então ninguém aqui Talvez não consiga ler Sabe qual é essa língua? Não é coreano Mas parece Qual? Hebraico? Está certo, Sara É hebraico E eu vou falar esse nome É meu melhor amigo Já deu uma pista? Yeshua Se você pergunta a ele Quem é? Ele diz Sou Yeshua Mas vocês não conhecem? Preciso falar o nome dele em português Jesus É o nome dele Na língua dele Era Yeshua E uma vez Alguém na Bíblia Chamado Paulo Perguntou Quem é? E ele falou Sou Jesus Será que essa pessoa Abriu a porta do coração Para deixar Jesus entrar? Eu acho que sim E sobre essa pessoa Paulo Que conheceu Jesus Vocês vão estudar No culto infantil Mas muito mais importante Do que Paulo É Yeshua Jesus E sabe o que o nome dele Quer dizer? Meu nome quer dizer Pérola O nome Camila Quer dizer Messangeiro de Deus Gabriel quer dizer Homem-porte de Deus E Yeshua Quer dizer Salvador Jesus É nosso Salvador Então Será que Paulo Deixou o Salvador Entrar na vida dele? Entrou Exatamente Então Vocês vão para o culto Para descobrir mais Sobre Yeshua Jesus O Salvador E quem é júnior Pode ficar aqui Para ouvir O pastor Falar sobre Yeshua Jesus Sem correr É isso Devagarinho Bonitinhos Olha que coisa linda Olha que coisa linda Muito prazer Isso Traga sempre Seus filhos A casa do Senhor Vamos dar Criar com o leite Da palavra de Deus A essas crianças Vamos ficar de pé Meus irmãos Abrindo a Bíblia Em Atos Dos Apóstolos Capítulo 9 Atos Capítulo 9 Leremos Dos versículos De 1 Até O versículo 5 Diz assim A palavra de Deus Saulo porém Ainda respirando Ameaças e morte Contra os discípulos Do Senhor Dirigiu-se Ao sumo sacerdote E pediu-lhe cartas Para as sinagogas De Damasco Afim de que Caso encontrasse Alguns Do caminho Tanto homens Como mulheres Os conduzisse Presos A Jerusalém Mas seguindo Ele viagem E aproximando-se De Damasco De repente Uma luz Resplandecente Vinda do céu O cercou E caindo Por terra Ouviu Uma voz Que lhe dizia Saulo, Saulo Por que me Persegues? Ele perguntou Quem és tu Senhor? O Senhor Respondeu Eu sou Jesus A quem Persegues? Eu Sou Jesus Deus e Pai Nós queremos Te agradecer O fato de teres Enviado Jesus Teu filho Para ser O nosso Salvador E se Alguém Neste santuário Ou ao alcance Da nossa voz Ainda não tem Jesus Como seu Salvador Seja Senhor este O dia Da aceitação O dia Da conversão O dia Da reconciliação Com o teu coração Fala-nos agora Portanto E abençoa-nos Enquanto pensamos Os pensamentos Da tua palavra Nós oramos Em nome Do Senhor Jesus Amém Queira sentar-se Estamos caminhando Para o fim Hoje é a penúltima Reflexão Mensagem Sobre frases Que começam Com eu sou De Jesus Já vimos Eu sou a luz Eu sou a porta Eu sou a vida Eu sou a água da vida Enfim, vimos Uma série deles De eu sou E hoje nós vamos Pensar Num eu sou Diferente Enquanto as outras Frases foram Pronunciadas Por Jesus Enquanto as outras Frases foram Pronunciadas Por Jesus Durante o seu Ministério na Terra Esta frase É diferente Porque Jesus A pronunciou Desde o céu Ele falou Com alguém Que estava caído Um jovem Que estava caído Numa estrada Poerenta De Jerusalém Para Damasco Dá aí uns 200 250 quilômetros Dependendo do itinerário E este jovem Lá vai viajando E de repente Ele tem uma experiência De conversão Chamava-se Saulo Ele pertencia A tribo De Benjamim Cada judeu Pertence a uma tribo Ele pertencia A uma das menores tribos Que é a tribo De Benjamim A mesma tribo A que pertencia O rei Saúl Que foi o primeiro rei De Israel Então essa tribo Se você fosse da tribo De Benjamim Você certamente Diria orgulhoso Eu sou de Benjamim Primeiro rei de Israel Era de qual tribo? De Benjamim Então sabe aquele orgulho Orgulho legal Que as pessoas têm De sua terra Terem produzido Alguém importante O próprio nome Saulo Foi dado A esse menino Em homenagem Ao rei Saúl Então Saulo Saúl Você vê até a semelhança Falando Embora o pai Fosse judeu O pai possuía A cidadania romana Que era um documento Importantíssimo Na época Que abria Muitas portas Então Saulo Também era romano Como ele disse Em Atos 22 Saulo nasceu onde? Nasceu em Tarso Por isso ele é chamado Às vezes de Saulo de Tarso Virou o nome dele Mas na verdade Tarso É a cidade de onde ele era Uma cidade grega Capital de uma região Chamada Silícia Que hoje É parte Do território Da Turquia Mas na época Pertencia A Grécia Magna Grécia Embora não saibamos Quando Saulinho Se mudou De Tarso Para Jerusalém Para ser Instruído Ali Aos pés De um famoso Rabino Que havia Que fazia muito sucesso Que se chamava Gamaliel Então Saulo foi Para Jerusalém E ali foi criado Aos pés De Gamaliel Todo pai judeu Queridos irmãos Todo pai Judeu Ensinava ao seu filho Além da educação Formal Da educação Dos livros Saulo Lá em Lá na sua cidade De Tarso Ele se familiarizou Muito com a literatura Grega Mas ele também Estudava a lei De Moisés Então ele tinha Os dois lados Os dois conhecimentos Mas além das letras O pai judeu Ensinava o menino Alguma Algum ofício Alguma profissão Isso para que? Para não confiar Apenas nos livros No conhecimento Intelectual Mas também Ter Alguma coisa prática Com a qual pudesse Se fosse necessário Ganhar a vida Então Saulo aprendeu também A fabricar tendas Que era um negócio Rentável na época Fabricar tendas Era um bom negócio Então com Saulo Não foi diferente Ele aprendeu a fazer isso Aprendeu a fabricar tendas E era fariseu Dentro do judaísmo Havia várias seitas A mais radical delas Era o judaísmo Desculpe Era o farisaísmo Muito estritos Muita cobrança Em cima Do comportamento Das pessoas Saulo era fariseu Então Saulo era rígido Também Embora tenha sido criado Aos pés de Gamaliel Saulo divergia De Gamaliel Interessante isso Que o aluno Nunca reproduz o professor Inteiramente Há influências e tudo Mas o aluno Sempre sai diferente Por quê? De acordo com a sua própria Personalidade Por quê? Gamaliel era muito paciente Era pacífico Lembra quando As autoridades Estavam pensando Lá O supremo tribunal Estava pensando em Matar todos os apóstolos Então Gamaliel Saltou na frente E disse Espera aí Não vamos fazer isso Vamos fazer o seguinte Muito sábio As palavras Por sinal Vamos deixar Se essa seita Esse cristianismo Que está nascendo aí Se essa seita For de Deus Ela vai prosperar Se ela não for de Deus Ela vai minguar Palavras Mais ou menos Palavras dele Vamos deixar a religião Aí como está Vamos deixar eles falando Se for coisa de Deus Vai vingar Se for coisa dos homens Vai murchar E o resultado É que o cristianismo Chegou até nós Em nosso tempo também Então o rabino Gamaliel Era assim Super criterioso Já Saulo não Saulo diz o texto Que nós começamos a ler Respirava ameaças e mortes Saulo era combativo Saulo era violento Saulo botava para quebrar Saulo não queria esse negócio Ele respirava ameaças Muito agressivo Agressivo contra a igreja de Jesus Atos 8, 3 diz assim Saulo assolava a igreja O verbo assolar É o verbo maltratar Arruinar Então ele arruinava a igreja Ele queria maltratar a igreja Entrando pelas casas Olha assim Entrando pelas casas Atrevido, né? Entrando pelas casas Arrastava homens e mulheres E os colocava na prisão Aqui a minha tradução Diz entrando pelas casas Mas a versão internacional Em inglês Diz entrando casa por casa Mesma coisa na tradução espanhola Reina Valera Mesma coisa na tradução de Lutero From house to house Ou seja, de casa em casa Ele estava o tempo todo Perseguindo os cristãos Era uma Era uma dedicação estranha Essa de Saulo De perseguir a igreja De casa em casa Entrando e humilhando Diz o texto Homens e mulheres Nem mulheres ele respeitava nessa hora Nem a fragilidade das mulheres Era defesa para elas Ele atropelava todo mundo Com o apoio das autoridades De Jerusalém Diz o texto que nós lemos Ele empenhou Ou empreendeu Uma viagem Para Damasco Como eu disse Tem 200 250 km de distância E foi lá Não para fazer turismo Não para fotografar a guerra Mas ele foi lá Em Damasco Capital da Síria Até hoje Ele foi lá Para prender os crentes E provavelmente Prender a liderança Da igreja ali Então um propósito Bem ruim Essa era a agenda De Saulo Perseguir os crentes E está Lá vai a viagem Dizem que a pé Essa viagem Você faria Caminhando aí 30 km por dia Você faria em 6 dias Uma semana Você faria essa viagem Mas provavelmente Paulo e seus Saulo e seus companheiros Estivessem a cavalo Então provavelmente Menos dia Quando a viagem Já estava chegando ao fim Diz o versículo 3 Aproximando-se De Damasco Então estava chegando Já perto de Damasco Quando aconteceu Esse episódio Fantástico O que aconteceu? Esse perseguidor Ele se vê Envolvido Numa grande luz E uma luz Que o impede De ver Que o cega Completamente Ele não consegue Ver nem para frente Nem para trás E Ali com a cara No chão Ele ouve Ele tem um debate Com alguém Um interlocutor Invisível Ele não está vendo Ele não sabe Quem é E ele pergunta Quem é que está falando comigo? Quando ele pergunta Quem és tu, Senhor? Ele não está falando Senhor Deus, não Ele está falando De quem é essa voz? Na verdade é isso Que ele está perguntando Essa voz é de quem? Ele quer saber A procedência dessa voz Quem está falando? Como você pega o telefone E fala Alô, quem está falando? Mesma coisa Saulo está caído E dizendo Saulo, Saulo Por que me persegue? Estou perseguindo quem? Quem está falando? Aí Jesus diz Eu sou Jesus É aqui que então entra A penúltima frase do eu sou Que é Jesus dizendo Eu sou Jesus A quem tu persegues Nesta manhã eu quero pensar com os irmãos Sobre eu sou Jesus E nós vamos ver primeiramente Jesus rejeitado Eu sou o Jesus rejeitado Saulo de Tarso rejeitava Jesus Mas não só Saulo de Tarso A Bíblia diz em João 1,11 Que Jesus veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Rejeição total Veio para o que era seu Mas os seus Mas os seus não o receberam E essa rejeição já era profetizada Isaías falou dela Isaías 53,3 Diz assim Ele era desprezado E rejeitado dos homens E como um De quem os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele Caso algum Foi rejeitado Profeticamente rejeitado Rejeitado inclusive Na sua cidade Onde ele cresceu Ele não nasceu em Nazaré Nasceu em Belém Circunstancialmente Você sabe a história Mas foi criado em Nazaré E a Bíblia diz Em Lucas 4 E levantando-se Expulsaram no Expulsaram Jesus Da cidade E o levaram até o despenhadeiro do monte Sobre o qual a cidade estava construída Para o jogarem dali Perseguido até mesmo Pelos seus Vizinhos Digamos assim Pessoas que o viram crescer Rejeitado por eles Mas você vai pensar Mas isso é pouco É pouco Rejeitado ainda Pelos seus próprios irmãos Os irmãos de Jesus Diz João 7,5 Nem seus irmãos Criam nele Já pensou? Nem seus irmãos Levam você a sério? Imagina você e seus irmãos Reunidos Você fala uma coisa Está brincando Vamos falar outra coisa O que ele fala não se escreve Já pensou? Foi assim que fizeram com Jesus Não se escreve o que ele fala Interessante Porque eles dormiam Debaixo do mesmo teto Com Jesus Mas não criam Nas suas palavras Eles foram os incrédulos Mais privilegiados Deste mundo Já pensou? Dormir ao lado do Messias Todo judeu daria A sua fortuna inteira Para ter o Messias do seu lado Eles dormiam Debaixo do mesmo teto Ao lado do Messias E mesmo assim Acharam Jesus um louco Em Marcos 3,21 Diz assim Quando os seus Seus parentes Sua família Ouviram isso Saíram para prender Jesus Porque diziam Ele está fora de si Chamaram Jesus de louco Ele está fora de si Marcos 3,21 E também não participavam Do seu ministério Marcos 3,31 Diz assim Chegaram então Sua mãe Jesus estava pregando no lugar Chegaram então Sua mãe E seus irmãos E ficando Da parte de fora Olha esse detalhe Ficando Seus irmãos E sua mãe Ficando da parte de fora Mandaram chamá-lo Chama lá aquele pregadorzinho Lá que a gente quer Acertar as contas com ele Jesus foi rejeitado Pela sua própria família Jesus foi rejeitado Irmãos Vítima de preconceito Uma vez as autoridades Estavam debatendo Se prendiam Se não prendiam Jesus E alguns das autoridades Com medo Que a multidão Fosse revoltar E se rebelar E então Um argumentou assim Creu nele Porventura Alguma das autoridades Alguém Dentro dos fariseus Creu nele Não Quem creu nele Esta multidão Que não sabe a lei Essa multidão Que é maldita Veja só o preconceito Irmãos O preconceito Contra as multidões E você sabe Que esse preconceito Não morreu Esse preconceito Está de pé Vivíssimo Vivinho da Silva Perturbando a gente Quantas pessoas Discriminadas Jesus Coisa de ralé Jesus Coisa de massa Ignorante Jesus Coisa de arraia Miúda Jesus Seguido por uma Gentalha Sem lustre Algum Quantas pessoas Falam isso dos crentes Falam isso de você Falam isso de mim E vão sempre falar Vai ser sempre assim Não vai mudar não Se você está evitando Ser crente por causa disso Então você vai para o inferno Porque não quer ser perseguido Enquanto estivermos no mundo Disse Paulo Todos seremos perseguidos Todos Enquanto estivermos no mundo E aceitando e professando A fé em Cristo As redes sociais Estão aí hoje Irmãos Cheias Cheias de preconceitos Contra evangélicos De vez em quando eu leio Um site Alguma coisa Aí tem comentários embaixo Aí eu vou ler os comentários Ah, os comentários Aí você tem Outra Outro Outro momento Para outro debate É impressionante Como os cristãos Como os evangélicos São insultados Como Jesus foi insultado Lembra uma vez João 8, 48 Perguntaram assim Acaso não temos razão Quando dizemos que és Falando para ele próprio Não foi falando por trás não Falando na cara dele Não dizemos que és samaritano E que tens demônio Chamaram Jesus de endemoniado E de samaritano Que era uma ofensa Chamar um outro judeu De samaritano Era chamá-lo de cachorro Que é o pior animal O cão É o pior animal No conceito dos judeus Então Chamar alguém de samaritano Chamar um judeu de samaritano Ih, rapaz Era chamar para briga Era uma ofensa muito grave Era um insulto Era quase, digamos assim Um palavrão É quase um palavrão Jesus foi rejeitado por judeus Rejeitado pelo seu próprio povo Rejeitado pelos fariseus Rejeitado pelas autoridades Rejeitado pela sua família Rejeitado por Saulo de Tarso Saulo de Tarso queria matar os crentes Ou seja, rejeitando e perseguindo Jesus Eu acho até um milagre A gente abrir Atos 9, 22 E ler assim Saulo se fortalecia cada vez mais E confundia os judeus Que habitavam em Damasco Provando que Jesus era o Cristo Isso foi depois que a luz Atravessou a vida dele Depois que ele se converteu No caminho de Damasco Quando se levantou dali Foi guiado Teleguiado Até Até a cidade de Damasco Ele se fortalecia cada vez mais E confundia os judeus Que habitavam em Damasco Provando Que Jesus era o Messias Que Jesus era o Cristo Irmãos, ele foi economicamente pobre Socialmente desprezado Publicamente humilhado Xingado Cuspido Esbofeteado Traído Finalmente pregado numa cruz Como se fosse um bandido Irrecuperável Nosso Salvador Se você já sofreu na sua vida Aqui Aqui no Brasil Aqui no seu país Na sua cidade Se você já sofreu Algum tipo de rejeição Então eu tenho uma boa notícia para você Aquele que disse Eu sou Jesus A quem tu persegues Ele Entende você E não só entende Ele estende também A mão dele Na sua direção Porque ele quer Abençoar você Ele compreende você Que foi rejeitado Ou como criança Ou como cônjuge Ou como filho Ou como pai Ou como vizinho Como crente Se você foi rejeitado Em algum momento da sua vida Se você está sendo rejeitado agora Palavra do Senhor para você O Senhor Jesus também foi Por isso ele compreende muito você Ele sabe as lágrimas Que você verte Porque ele passou Na própria pele Isso que se chama Rejeição Se você já foi vítima De algum bullying espiritual Que eu acho Que é o pior tipo Jesus está do seu lado Do seu lado Para andar com você E ajudar você Jesus o rejeitado Mas em segundo lugar Eu sou Jesus Ora Jesus já tinha morrido Há muito tempo Não tinha? Nesse momento que aconteceu aqui Jesus Já passaram até os evangelhos Jesus está vivo Lá nos evangelhos Aqui já é Atos E agora então Ele está falando Eu sou Jesus Para Saulo de Tarso Jesus tinha morrido E acabou Jesus estava no túmulo Ou esconderam o corpo dele E uma porção de mentiras Dizia Ele pensava ele Argumentava ele E agora ele ouve Jesus Eu sou Jesus A quem tu persegue Deve ter dado um nó Tremendo no miolo dele O Jesus perseguido O Jesus Essa mentira Chamada cristianismo E olha Tem gente na internet Passando o dia inteiro Para escrever Contra o cristianismo Sabia disso? Escrever contra a fé cristã Gente inteligente Gente graúda Gente miúda Gente de todo tipo Falando mal dos crentes São uns bobalhões E eu leio aquilo E pulo Vamos para a página seguinte Porque é impressionante Como as pessoas ainda falam Jesus está vivo Porque vivo está Posso crer no amanhã Deus enviou o seu filho E ele agora está vivo Amanhã enfrento Sim vivo está Não temerei Pois eu bem sei Que é dele o meu futuro Sabe por quê? Por causa disso aí Porque ele não está morto Ele ressuscitou Uma vez perguntaram Ao Sadhu Sundar Singh Sadhu Sundar Singh Era um garotinho Que tinha no norte da Índia Início do século XX E fanático Contra o cristianismo Até que um dia Ele aceitou Jesus Como salvador E aí um dia Um professor de religiões Comparadas da Europa Agnóstico Pessoa que não Não cria em nada Só cria se tivesse provas Assim se traduz O agnóstico Esse agnóstico professor Chamou o Sadhu E perguntou para ele assim Eu queria saber O que foi que você Achou no cristianismo Que não encontrou Em sua religião tradicional Sadhu Sundar Singh Respondeu Na hora Encontrei Jesus Jesus é o diferencial Irmãos E aí o professor Voltou a perguntar Eu sei Eu sei Eu sei Mas que doutrina Ou que doutrina Particular Você encontrou Para mudar tanto assim E eles sorriram Jesus Encontrei Jesus Irmãos Quem encontra Jesus Encontra mais Do que uma doutrina Encontra mais Do que uma proposta Filosófica Encontra a vida Encontra O significado Para a vida Eu encontrei Jesus E mais tarde Sundar Singh Teria escrito Quando as pessoas Me perguntam O que fez de você Um cristão Eu só posso dizer Cristo mesmo Cristo mesmo Me fez cristão Quando ele se revelou A mim Eu vi sua glória E me convenci De que ele é O Cristo vivo Ele é o Cristo vivo Ressuscitado Alguém Tentou fazer Uma ilustração interessante Dizendo assim Por que você é cristão? Eu sou cristão Porque Jesus está vivo É como se eu Tivesse perdido E encontrasse E me encontrasse Numa encruzilhada E tem ali Um espantalho E tem ali Uma pessoa E o espantalho Está apontando Para uma direção E a pessoa Está apontando Para outra A quem você seguiria? A pessoa O espantalho A pessoa que está morta Ou a pessoa Que está viva? Então eu encontrei Jesus Ele está vivo E ele aponta o caminho Porque ele é O caminho Como já vimos aqui Algumas semanas atrás Jesus rejeitado Jesus ressuscitado E por fim Jesus O rei Exaltado Irmãos Jesus Não ficou no túmulo Ele se levantou Dali E hoje Ele vive para sempre E hoje Ele está Exaltado Assentado Assentado A direita De Deus Lugar de honra Assentar A direita Está a direita De Deus Aquele Que no mundo Foi rejeitado Pelos homens Não tinha diploma De química Mas ele Converteu água Em vinho Não tinha diploma De biologia Mas nasceu Sem concepção Normal Não tinha diploma De física Mas desmentiu A lei da gravidade Quando Andou sobre as águas E quando Subiu Para os céus Não tinha diploma De economia Mas ele refutou A lei da matemática Ao alimentar Cinco mil pessoas Com somente Cinco pães E dois peixinhos Ainda fazendo Sobrar Doze cestos Não tinha diploma De medicina Mas curou Os enfermos E os cegos Sem administrar Nenhuma dose De medicamento A história é contada Antes dele E depois dele Ele é o princípio Ele é o fim Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai eterno Príncipe da paz Rei dos reis Senhor dos senhores Aquele que disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Então quem é esse personagem? É o maior Homem da história Jesus Cristo Nosso Senhor Ele não tinha servos Não tinha escravos E no entanto Todos o chamavam de Senhor Não tinha nenhum diploma De educador Mas foi chamado De mestre Não tinha medicamentos Mas foi chamado De médico dos médicos Não tinha exército Mas os reis O temiam Não ganhou Batalhas militares E no entanto Conquistou o mundo Não cometeu nenhum delito E no entanto Foi crucificado Foi enterrado Em um túmulo De segurança máxima Já viu Túmulo de segurança máxima Aquele era Um túmulo de segurança máxima O imperador colocando ali O seu selo Inviolável Pois Enterrado Em um túmulo de segurança máxima No entanto Ele vive para sempre Eu acho que quem melhor Formulou A A explicação Para o problema Da divindade de Jesus Foi um escritor britânico Chamado C.S. Lewis C.S. Lewis Diz-se que Jesus O personagem Jesus Nos deixa diante De três opções Ou a gente olha Para Jesus como Um doente mental Ou a gente olha Para Jesus como Um mentiroso Ou a gente olha Para Jesus como Senhor E como ele escreveu Isso em inglês As três palavras Começam com L Em inglês Ou a gente olha Para Jesus como Lunático Ou a gente ora Como um mentiroso Ou a gente olha Para ele como O Senhor Então vamos por etapas Lunático Doente mental Será que um doente mental Teria coerência Em si Para construir O que Jesus construiu Será que um louco Por que que outros loucos Então Não foram adiante Na sua vida A não ser ficar internados Coitados É uma situação social Gravíssima Nossa A questão Do tratamento Da saúde mental Não só em nosso país Mas em todos Então Um doente mental Irmãos Não tem Não tem Bala na agulha Falando português Bem claro Para levar avante Uma proposta Como a que Jesus levou Mentiroso Então resta agora A opção Ele é Senhor E é isso que ele é E é Senhor Da igreja E por isso Ele acompanha A sua igreja Por isso Ele caminha Com a sua igreja Por isso Ele defende A sua igreja Quem é que defende A igreja É a polícia federal É a guarda Que está ali Não Quem defende Os crentes É Jesus Ele sim Por isso Ele disse a Saulo Eu sou Jesus A quem tu persegues Mas Jesus está no céu Saulo está na terra Como é que um pode Perseguir o outro Como é que quem está Aqui embaixo Vai perseguir Quem está lá em cima Pelos crentes Perseguindo os crentes Ele estava Perseguindo Jesus Por isso Jesus diz Eu sou Jesus A quem tu persegues Jesus já havia Dito antes Mateus 10,40 Quem vos recebe Recebe a mim Quem vos recebe Recebe a mim Então quem é Jesus Quem é Jesus Para você Lutero tem aquela frase Belíssima Que eu gosto muito Lutero dizia assim Todo mundo pode dizer Jesus é o salvador Até o diabo Pode dizer essa frase Todo mundo pode dizer Jesus é o salvador Um bêbado Jesus é o salvador Não me empurra não Todo mundo pode dizer Jesus é o salvador Mas só o crente Pode dizer Jesus é o meu salvador Por que? Porque em Gênesis Ele é o descendente da mulher Em Êxodo Ele é o cordeiro pascual Em Levítico Ele é o sacrifício expiatório Em Números Ele é a rocha ferida Em Deuteronômio Ele é o profeta Em Josué Ele é o capitão Dos exércitos do Senhor Em Juízes Ele é o libertador Em Ruth Ele é o parente divino Em Primeiro Crônicas Em Reis e Crônicas Ele é o rei prometido No livro de Esther Ele é o advogado Em Jó Ele é o redentor Nos Salmos Ele é o nosso socorro Bem presente na angústia Em Provérbios Ele é a sabedoria de Deus Em Cantares de Salomão Ele é o amado Em Eclesiastes É o verdadeiro Nos Profetas Ele é o Messias prometido Nos Evangelhos Ele é o salvador do mundo Nos Atos Ele é o Cristo ressurreto Nas Epístolas A cabeça da igreja No Apocalipse É o que vamos ver No domingo Dia 20 No Apocalipse Ele é o Alfa E o Ômega O Cristo Que volta Para reinar Quem és tu Senhor? Quem que está falando comigo? Resposta do céu Eu sou Jesus A quem tu persegues E essa descoberta Mudou tanto a vida de Saulo Que a partir dali Ele se tornou Uma nova criatura Tanto que De perseguidor Passou a ser Perseguido Por causa do Evangelho Jesus está fazendo Diferença na sua vida? Você está seguindo a Jesus? Ou está seguindo os homens? Ou está seguindo pastores? Ou está seguindo líderes? Ou está seguindo filosofias? Ou está seguindo O dinheiro? A quem você está Seguindo Meu prezado amigo? Nesta manhã Eu quero oferecer a você A oportunidade Para escolher também Jesus Para caminhar com Jesus Para viver ao lado dele Para depender dele Para tudo na sua vida Faça dele o Senhor Da sua existência Vamos orar Deus e Pai Nós te agradecemos O fato de que Jesus Teu filho Está vivo E vivo para sempre E porque ele está vivo Para sempre Nós podemos cantar Nós podemos enfrentar As adversidades As perseguições do mundo Nós podemos enfrentá-las Com o rosto levantado Obrigado Senhor Porque nos protege Nos amas Nos guardas Nos sustentas Nos dás E renovas A vida A cada dia A cada dia novo Na nossa existência Muito obrigado Senhor Pela existência da igreja Corpo de Cristo Aqui na terra Por isso Protegido por ele Por isso Guardada por ele A igreja E nós pedimos Que esta igreja Continue sendo um farol De Cristo Que ela possa iluminar As pessoas Que aquela luz Que cegou Saulo Possa brilhar Aqui dentro também E cegar As nossas incredulidades Esvaziar As nossas propostas Malignas E fazer de nós Ó Deus Criaturas novas Seguidores De Jesus Cristo Pois é no nome dele Que nós oramos Confiados e alegres Amém Eu queria Oferecer a você Nesta manhã A oportunidade De também você Escolher Jesus Como seu salvador Ah sim Você tem essa oportunidade Agora O que você deve fazer Em primeiro lugar Os crentes vão orar Por você Orem agora Por favor irmãos Os crentes vão orar Por você Em segundo lugar Você deve Você mesmo Convidar Jesus Para vir morar Na sua vida Como que eu faço isso Faça em forma de oração Diga para Jesus Senhor Jesus Eu quero Eu quero te seguir A partir de agora Eu quero ser fiel Eu quero andar contigo Eu quero te seguir Até o fim Você que tem que orar Eu já tomei Essa decisão Na minha vida Tinha sete anos de idade E você Provavelmente aqui também Tomou essa decisão Muito cedo na sua vida Muitos irmãos aqui Tomaram essa decisão Cedinho na existência E nunca se arrependeram Valeu a pena Está valendo Sempre valerá Mas você que está aqui hoje Será que você também já Tomou essa decisão Ao lado de Jesus? Quem sabe você esteve ligado A alguma igreja Por um tempo Depois deu as costas Foi embora Sumiu Não quis mais saber Ficou tão decepcionado É porque os homens Decepcionam mesmo Sabia? Os homens decepcionam Mas Jesus não Jesus jamais Nos decepciona Por isso nesta hora Convide Jesus Diga para ele Jesus vem morar No meu coração E enquanto você Tomar essa decisão A Bíblia diz Que você deve também Publicar Essa decisão Você deve manifestá-la Publicamente Por isso na igreja Aqui nós pedimos Que quem aceita Jesus Dê um sinal Mostre Que está tomando Essa decisão Em algumas igrejas Se pede que se levante A mão Mas aqui eu peço Um pouquinho mais Eu vou descer Fico ali perto Daquele microfone E se você nesta manhã Deseja seguir a Jesus Quer andar com ele Caminhar com ele Viver para ele Glorificar a vida Glorificar o nome dele Na sua vida Então eu vou pedir Que você se levante E venha Ficar aqui do meu lado Eu quero orar por você E nós queremos dar O suporte espiritual Para você continuar Na sua caminhada cristã Se você não fez isso ainda Hoje é o dia Este é o momento Esta é a hora Não protele mais Talvez você tenha Protelado Adiado Anos a fio É hora de voltar É hora de refazer A sua relação com Deus Enquanto você ouve O pós-lúdio nesta hora Então sai do seu lugar E venha até aqui a frente Com isso você está dizendo Eu estou aceitando Jesus Como meu Salvador Viver para ele Eu estou aceitando Jesus E eu estou aceitando Jesus Amém. 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 for ao Rio, vou conhecê-la. Não pude ir para a igreja porque estou doente. Ah, que pena, Dona Maria do Carmo. Melhoras para a senhora e venha. E de além Paraíba, Minas Gerais, Robson Gabri, Deus continue a abençoar poderosamente essa amada igreja, que este culto que lhe prestamos neste momento chegue com cheiro suave até o seu trono de graça. Obrigado, internautas, também pela participação, pelas mensagens enviadas. Deus possa abençoar todos vocês. O Projeto Itabar continua, os irmãos do Projeto Itabar continuam se preparando para ir ao interior do Brasil, levando as sacolas e ofertas que são necessárias. Se você puder ajudar e quiser ajudar, será bem-vindo também. Nós temos o irmão Emanuel, depois o vídeo e depois eu tenho a surpresa para os irmãos. Enquanto isso, essa Bíblia aqui, essa bela Bíblia que você está vendo aqui, ela será doada aos 100 homens visitantes do dia 12, 13, 11, 11 de dezembro, segundo domingo, 11 de dezembro. Essa é a campanha, é um projeto que a Sociedade Masculina Missionária está patrocinando, linda a Bíblia, mas se você for comprar por aí, você vai comprar muito caro. Então, os homens da nossa igreja já compraram a grande quantidade e agora só falta pagar, né? Já compraram, só falta pagar. Ficou bem mais barato. Então, você procure os homens da nossa igreja. 45 homens já se alistaram, né? Faltam 55 para a doação da Bíblia. Meu nome já está lá? Meu nome está? Senão eu ia botar meu nome agora. Que bom que já está lá. Então, vamos participar, né? Doação de uma Bíblia para um homem que vai estar presente no culto do dia 11 de dezembro. Emmanuel, que traduziu da Deus conosco, tem uma palavra para nós agora. Bom dia, igreja. Eu venho aqui falar pela comissão eleitoral que as eleições municipais já terminaram. A nossa eleição aqui da PIB ainda irá ocorrer o dia da votação que será no dia 20, daqui a duas semanas. E na semana passada acabou o período de indicação de candidatos. Então, diversos irmãos preencheram a ficha e indicaram os seus candidatos. A comissão, não só eu, mas a comissão como um todo, falou com cada candidato, alguns aceitaram, outros declinaram o seu nome. E aí a gente montou a chapa para a votação. Alguns cargos só houve um candidato e alguns outros houve mais de um candidato. Então, e aí como é que os irmãos saberão quais são os candidatos? Ficará fixado no quadro pastoral os candidatos e os seus cargos, bem como também passará nas televisões externas que temos aqui fora, também passará os candidatos lá informando, tem a sua foto lá para os irmãos reconhecerem cada candidato. E também algumas informações sobre experiência profissional, experiência dentro da igreja, para que os irmãos possam ficar sabendo de cada candidato e assim votarem. Alguns candidatos são bem conhecidos já, já são bem atuantes na igreja, outros são mais novos. Então, que cada irmão possa orar, principalmente orar a partir de agora até o dia da eleição, se informar de cada candidato e no dia da eleição, dia 20 de novembro, o terceiro domingo de novembro, votar, escolher seu candidato e votar. E a eleição, a maioria sabe, mas alguns são mais novos, ela ocorre após o culto da manhã. Logo que o culto da manhã finaliza, até as cinco da tarde ela ocorre, então tem o dia todo para votar, para preencher sua cédula e votar. Obrigado. 20 de novembro, 20 de novembro, a eleição. Anota aí, 20 de novembro. Domingo que vem é 13. Então vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo do dia 13. E aí, galera, vocês já estão sabendo do nosso congresso de jovens que está chegando? Ainda não? O congresso vai rolar nos dias 11, 12 e 13 de novembro e o nosso tema desse ano é um só dia. Fique ligado nas nossas programações. Na sexta-feira, o nosso culto começa às 19 horas. Teremos o pastor André Oliveira da Terceira Igreja Batista em Anchieta e a banda da nossa juventude. No sábado estará com a gente o pastor Ciro Vinícius da Primeira Igreja Batista em Sulacato. E com ele, a banda e o grupo de dança da Juventude Batista Carioca. Lembrando que no sábado o nosso culto começa às 18 horas. No domingo teremos dois cultos. Um às 10 horas da manhã e o outro às 19 horas. E como não podia faltar, estará com a gente o nosso pastor Márcio Capelli e as bandas da nossa juventude. E aí, você vai ficar de fora dessa? Anote na sua agenda, chame seus amigos, a sua galera e vem estar com a gente. Serão dias de muito louvor e adoração. Lembrando que é na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Rua Frey Caneca, 525 Estácio. Espero você lá. Então está dado o recado, não é? Mas o recado também é que hoje à noite também tem o culto, 19 horas, e você não deixa de participar não, tá bom? Venha, traga o seu visitante. Irmãos, a surpresa para o final do culto é esse casal que está aqui, vou pedir que eles venham aqui e ficam aqui do meu lado. Ela se chama Patrícia, como os irmãos aprenderam hoje, e ele não se chama nem Filipe, nem Henrique, não é? Por muito tempo fiquei chamando ele de Henrique e a mulher dele me corrigindo, não, não é Henrique não, é Francisco, o nome dele é Francisco. E esse casal se casou há 16 anos, hoje, hoje completam dia 3, 3, dia 3 de novembro completaram 16 anos de casados e como eles estão chegando para a igreja justamente hoje, chegaram, como os irmãos viram, eles querem renovar os seus votos, compraram uma aliança linda, está aí a aliança, olha só que bonito. Então vamos assistir essa troca da aliança, não é? Vocês trouxeram visitantes para vocês, de vocês hoje? Seus parentes estão aí? Os convidados deles, por favor, fiquem de pé, estou vendo a senhora em pé aqui para tirar fotografia, olha só, várias pessoas trouxeram hoje para vir louvar a Deus e renovar os seus votos diante do Senhor. Muito obrigado a vocês também, Deus abençoe vocês, é bom tê-los aqui na casa do Senhor, muito obrigado. Para de sentar-se, isso. Eu queria ler só o texto de Gênesis 2, diz assim, por isso, em cima também tem, ah, está certo, está certo, os pais dele, ah, legal, prazer, irmão. A Bíblia diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 16 anos são passados, não é? Mas o casamento está cada vez melhor. É assim que deve ser, não é? Quanto mais o tempo passa, quando a gente é adolescente, jovem, pergunta, mas como é que pode? Precisa ficar 50 anos casado, 60 anos, não enjoa, não? Não enjoa, não? O amor se renova a cada dia, é um amor novo, é impressionante. Então, Deus abençoe o casal. Cadê a aliança? A aliança está ali, olha. Veja só. Olha aqui. Eles tiveram a ideia interessantíssima de pegar uma aliança em que, cujo topo, vamos chamar aqui de topo, está escrito Jesus. Jesus. Então, aliança já é tudo. Você lembra que na ceia é o sangue da nova aliança. Então, o sangue da nova aliança. aliança é compromisso e aqui está o casal mostrando mais uma vez que querem assumir um compromisso perante Deus e perante a igreja de caminharem, de viverem um para o outro. Então, que Jesus seja realmente o elo de ligação entre, o elo entre vocês dois. Tá bom? Então, ele vai colocar na mão dele. Olha só. É como se fosse um culto de casamento. No final do culto, domingo de manhã. Maravilha, né? Ser crente é muito bom. Olha lá. Conseguiu. Depois tira. E ele coloca no dedo dela também. Vocês vão usar as duas alianças o tempo todo? Ah, é? Ah, que bom. Então, vamos ficar com as duas. Quero mostrar mesmo para todo mundo que são casados e renovados diante de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando o culto e pedindo a bênção do Senhor. Pode ficar aqui. Pedindo a bênção do Senhor para esse casal nesta hora. Uma hora simples, né? Mas, com esse gesto, eles estão renovando diante de Deus e diante desta congregação os seus votos conjugais. Uma longa vida conjugal para vocês, né? Que vocês possam ter muita felicidade juntos e serem fonte de felicidade para outras pessoas também. Deus e Pai, nós queremos encerrar este culto agradecendo. Agradecendo a Tua presença conosco. Nós oramos no início pedindo perdão e pedindo a Tua direção para este culto. E agora, oramos agradecendo. Agradecendo tudo aquilo que vimos e ouvimos na Tua casa nesta manhã. Obrigado pela vida do irmão Francisco, da irmã Patrícia e pedimos que a Tua bênção continue sendo derramada sobre eles. Agora, Senhor Deus, que renovam diante de Ti e diante do Teu povo o Seu compromisso, nós pedimos que eles recebam forças de Ti, recebam a Tua assistência espiritual para continuarem Te servindo para continuarem se amando, se ajudando e se fortalecendo em Cristo. Que Jesus não seja apenas um item na Sua aliança, um nome na aliança colocado, mas que seja realmente o Senhor do casamento deles. Pai, nós pedimos por nós outros, leva-nos na Tua paz, abençoa a Tua igreja, dá-nos cada vez mais um espírito de humildade e de serviço a Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraça agora o seu irmão e abraça esse casal também. Amém. 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 Amém.